Oi gente, tudo bem? Então, resolvi passar o final de semana aqui na casa dos meus pais, aqui na zona rural E eu vou mostrar tudo pra vocês A comida, a cozinha, o fogão de lenha Enfim, vai ser um tour pelo quintal e pela casa também, viu? Se você ainda não é inscrito no meu canal Inscreva no meu canal, dá aquele like e continue aí com a gente E aqui na casa da minha mãe, tá tudo aqui no zão da mesa, que é uma cozinha A gente cozinhava nessa cozinha aqui, mas ela resolveu fazer uma outra cozinha aqui também Olha só, com fogão de lenha Tudo muito simples, mas muito tudo limpinho As louças dela, achei que ia brilhando, ó O fogãozinho de lenha, aqui tá cozinhando um feijão Uma buchadinha, a água sinta também, tá cozinhando uma mandroca aqui Comidinha do fogão de lenha, não tem coisa melhor, né minha gente? E tá um creminho gostoso por aqui, chovendo Nesse lado de cá também tem um fogão a gás, né? Porque tem hora que tá chovendo Aí não tem lenha, aí a gente faz aqui no fogão de gás Gente, aqui na Bahia é tão bom, né? Que é só chover e tudo fica verde, ó Até as flores, renova Aqui tem um engenho Aqui a gente faz a rapadura, gente, naquele sistema antigo ainda De os bois e duas pessoas, um do lado do outro Na época da moagem eu vou filmar pra vocês Repare que o capim tá todo aqui grande também Ó Já choveu hoje Estamos aí aguardando chover novamente Eu vou mostrar aqui também os pés de coco Aqui tem uns pés de coco maiores Já tem coco E tem esse aqui que a gente fez uma plantação Menos, mais nova, né? Mas também já tem coco Em alguns já Aqui eu fiz uma adubação De NPK Sem contar também da adubação Que a adubação aqui De cama é morta, né? A gente coloca as palhas, a gente não joga fora A gente deixa aqui Pra ficar uma adubação melhor E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês E aqui no sítio, gente, é bom Porque a gente planta de tudo um pouquinho Tem hortaliças Tem coco Aqui tem goiaba, ó Só que eu não sei o que acontece Que as goiabas aqui Nunca ficam as goiabas sadias Tem esses fungos Não sei se chama isso E aí acaba Atingindo elas E nenhuma fica comestível Olha esse pé de coco O tamanho dele E já tá cheio de coco Repare que ele tem uns canos Porque aqui na época seca A gente tem um poço aqui no quintal E aí a gente faz A irrigação de gotejamento A caixa fica ali E aí cada coqueiro Tem uma torneira Que fica pingando Através do gotejamento Ó, aquele pé de coco aqui também é novo E também tem coco Aquela cerca ali de cana É capim Capim azul Aqui serve pra gente fazer a ração dos animais Gente, hoje eu tô mostrando pra vocês o quintal Tô mostrando tudo Mas eu vou voltar com meus vídeos de receita, tá? É porque eu estou apresentando aqui Aproveitando que tá tudo verdinho Que tá um clima gostoso Tá nublado Essa época de chuva Fica tudo mais bonito, né? Então tô mostrando pra vocês aqui hoje Essa questão tá verde Da do quintal Mas o próximo vídeo meu Vai ser um vídeo de receita E aqui também tem um pé de banana Banana maçã Esse aqui é a banana da terra O caixa de banana maçã que cortou aqui Tá até ali ainda Eu vou mostrar pra vocês Já, já Ó o pé de pinha também Aqui eu fiz a poda, né? Pra ele não crescer tanto E já tem três pinhas, ó Eu amo o pinha Eu sou apaixonado Aqui também tem esse pé de goiaba Goiaba Cabaça Que era goiaba mais compridinha Que parece uma cabacinha E olha o quintal todo verde Passaram encantando Bom demais, né gente? A vida no campo Por aqui também tem um pé de acerola Tem a plantação de mandioca Essa mandioca aqui é mandioca manteiga A gente Sempre a gente vai fazer alguma coisinha aqui Um movimento A gente pega a cozinha Pra comer com churrasquinho Pra mim não tem um acompanhamento igual É a mandioca manteiga mesmo Os pés de abóbora Daqui a gente já tá dando também já Quando eu falo que aqui em casa tem de tudo Um pouquinho, ó Pé de mamão Pé de abóbora Pé de coco E diversas frutifras Aqui tem a Lilizinha A gatinha de estimação aqui de casa Né, Li? E aqui também, gente, ó Tem a parte do jardim de manhã Várias plantas Várias flores Aqui tem a casa da roda também Aqui na casa da roda Onde que a gente faz farinha Faz também Aqui é o negócio de botar Pra fazer a rapadura A forma, ó Tá bagunçado Porque a gente não tá fazendo agora A gente ligou aqui Acendeu o fogo aqui Que a gente vai fazer um churrasquinho Aproveitar que tá a família toda reunida Aqui também tem uma menaceira Que a gente encolheu aqui da nossa roça Tem um cacho de banana Aqui é o forno Onde torna a farinha Aí bota a sarlana aqui Pra o vento não 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 Só pra farinha, né Aqui é onde que espreme Pra fazer É um processo muito grande, gente Vou mostrar pra vocês depois Deixa eu mostrar aqui também Como é que tá a plantação de milho Ó A plantação de milho aqui No terreno normal E ali, aquela plantação maior É a horta Tem onde fica a horta Como ela é mais adubada O milho cresceu Desenvolveu muito mais, né Aqui também tem um pé de chuchu Eu já vi até uns chuchus aqui, ó É um pé de chuchu Integrado com Um pé de uva Eu falei que tem um pé Um chuchu E tem mesmo, gente Olha lá, ó Pequenininho, mas tem Isso aqui quando começa a dar Vira um horror Gente, repara Aquele pé de banana que eu falei lá Das bananas Mãe já tirou E já colocou Aqui já, ó Na fruteira Banana Laranja Goiaba Tomate Tudo aqui na nossa colheita Gente, a buchada tá recunzinhando Por qualquer hora Já deu o ponto aqui já Ó pra vocês verem Eu vou ensinar vocês A cozinhar a buchada também Já já, viu Aí vamos fazer um arrozinho Boto esse feijão aqui também Que aí o feijão farofado Fica gostoso E aqui em casa o pessoal não come Sem feijão Aí tem que cozinhar um feijãozinho Pra fazer um arroz E uma saladinha Pra comer com essa buchada A gente já merda Que essas flores Tá bonita aqui no quintal de manhã Ó Tudo verdinho Tudo cheio de flor Aqui tem ferozinho, né feroz? Feroz Que é o nosso cachorro Ó gente, aqui tem um pé de amora E agora tá na época das amoras aqui E tá carregado Aí eu fiz uma colheita Né E congelei E esperar amadurecer mais um pouco Pra ir fazer uma outra colheita Porque o próximo vídeo meu Vai ser um moço de amora É uma coisa espetacular Vocês não tem noção Ó uma pretinha aqui Quando ela fica pretinha assim É que tá boa Ela já teve carregada já Só que aí já fiz umas duas colheitas aqui Mas é uma coisa linda de se ver Né E tudo Sem contar que é tudo sadia Aqui do quintal Não tem coisa melhor não E esse foi meu tour Pela casa da minha mãe Aqui nesse final de semana Chuvoso aqui na Bahia Muita chuva Graças a Deus Mostrei pra vocês Nossa plantação Um pouco do que a gente planta Mostrei também Nossa comidinha A buchada O feijão Depois eu vou mostrar pra vocês Me ensinando Como é que faz essa buchada Como é que faz um feijão gostoso Vou estar sempre postando vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Que vai me ajudar muito Comenta Compartilha o vídeo E se inscreve no canal Viu? Até a próxima